A CIDADE NO BRASIL 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 As situações, mais ou menos são as histórias que há aqui. Há um cavalo, esse é um estándar que já não iremos pegando. Esse é um estándar que eu vou fazer. A solução é um estándar que também tem que pegar. A solução é um estándar que eu vou fazer. A solução é um cavalo para matar um inimigo que está longe. Que sois Kembalo. Não sou ninguém que tenha feito. É um estándar que ficar com um cavalo de janeiro. Semche isso até mesmo, huh? Então, tudo certo. É isso que você fazer. Confirmos, não tem a pena, mas. Se você comer aqui no seu cavalo. Se você é um, se você que está no seu cavalo de Jesus? Se você não está na sua minha casa, Você vai ao Syria. Então, é a Syria. Os senhores escutam-los para salvar-te. E agora há um cargo para recompensar-te. Não vou me agarrar, por favor. Necesito ajuda. Que alguém me ajude. Ten muito cuidado. Maltíssimo! Vamos! Deus está de mi parte. Não ganará. Não te hagas. Não! 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 Alguém me ajude! Não! 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 Luau! Não! Era o último? Isso eu espero. Mas vamos não ter que correr riscos. Vou quecaria, , ou não garei de casa. Lhe não sairé vão se papieras. Estou favorito, meu amigo. Créeme, que não o esqueirei. Sabemos que no sonho. No somos bienvenidos. Poderíamos liarnos a bastes, pero esto es mucho más discreto. No. Mira por dónde vas. Ven, acércate y mira a lo que te ofrezco. ¿De dónde está? Vale, ¿ya estamos en dónde? Estamos en el barrio Rico. O primeiro que podemos fazer é uma atalaya Para descobrir a zona E que nos mostre todos os secretos, digamos E que nos mostre as demais atalayas Mas primeiro Olha, duas investigações necessárias para aceder a memória do assassino Suba uma atalaya para encontrar elas Para que se revelen Estas são os lindos para poder passar Estamos no barrio pobre E isto é para voltar ao reino Então, primeiro Uma das coisas que nos dijeron Salvar a um cidadão Nós somos os verdadeiros filhos de Deus Não me hagas daño, por favor Não é nada Deus te ha abandonado Deus te ha abandonado Por favor, não te faço nada malo Porque é um infeliz Deus te faça É o último deles? Eu espero. Mas não há que correr riscos. Vou para casa. Acho que não vou sair de ela em alguns dias. Me has feito um favor, jovem amigo. Crê-me que não me esquecerá. Então, nós vamos com eles. Então, agora se quedan mirando e tal. Então, como ven, temos uma... ...missão. Isso vai aparecer para a cidade. Os cidadãos. Então, como ven, toda a actividade da cidade para essa época, 2007... Era uma... 2007 ou 2009. Bom... Então, com isso... ... ... ... Isso nos revela parte da cidade com as atalhares Por exemplo, o de salvar ao cidadão Se nos hubiese mostrado E... o atualizado Então por exemplo, o de salvar ao cidadão Isso nos serve como pontos fortes De ajuda Aqui estão as outras atalhas E aqui por exemplo, há... Uma das investigações que já fizemos antes Então podemos ir direitamente à casa dos assassinos Ou ir fazendo as coisas conforme aparezcan Eu acho que o mais fácil É começar a fazer as coisas conforme Hato de não encontrar nada útil nos puestos dos mercados Aqui os artículos não têm para-con Estou a seu serviço É algo que te goste? Estou a sua... Estou a sua... Estou a sua... Entendido? Sim, tenho que entregar a carta a teu amigo o Mercader Você sabe a quem deve ver? No mesmo homem de sempre Não se te ocorra traicionar em esta cidade Temos muitos olhos E muitos ouvidos E muitos braços que sabe silenciar a quem falha de mais Eu sei bem, te dou a minha palavra Bem, então dê prisa. O tempo apremia. Então, vamos ter que roubar uma carta excedida. Esse cara desconfie um monte. Sim, imagina que um bravo. Os fogos da guerra consumem o país. E mil é o facto por detenê-lo. A vez é uma tragedia. Mas eu digo que é um honra morir sirvendo a Deus. Luzando por nós que caemos. Não existe maior glória que a esta. Vem com vocês para fazer tiro. Que me mostra. Se Ricardo toma japa, já não haverá nada que o detenha. Pode ser bom. Para o playa for no março. E depois marchará sobre Jerusalém. Você interessa alguma de minhas mercantias? Esta cidade é nossa. Sempre foi. Venid todos. Venid a ver-los. O que vos ofereço? É assim. Que essas coisas... Que essas coisas... Que essas coisas... Então, por exemplo. Continuamos. Para ir ao que é o que me aproxima está. Então, por exemplo. Esta águila. Os rostos são inimigos. Os rostos são inimigos. Os rostos são inimigos. Como se chama? Os rostos são... Os rostos são onde se pode proteger e evitar. Os rostos são inimigos! Os rostos são inimigos. Os rostos são inimigos de um empenador. Os rostos são inimigos. Que alguém me ajude. Os rostos são inimigos. O que quer... Por favor... O que me acerques. Por favor... É impossível vencerme, é impossível vencerme. Graças a Deus, me has salvado, farei que toda a cidade se entere de isto. Trae as vigilantes que te ayudan a bloquear a tus perseguidores. Búscalas no GPS. Vale, por lo pronto vamos a ir a otra atalaya. Y así vamos desbloqueando más zonas. Y otra cosa que hay que mirar... Era... Memoria de investigación completa. Cuantas armas suficientes para un millar de hombres. Si son los herreros de Shoko Al-Silan los que las preparan. Cuando acabe el trabajo debe averiguar todo lo que pueda sobre este financian... Sobre el que esté financiando esto. Verá adjunto. Ha llegado el momento, bla bla bla. Bueno, el que quiera. Pone pausa y lo lee. O sea, unas armas para un ejército. Hay que saber. Hay que buscar quien financia todas esas armas. Cuidado, amigos. ¡Vigila! Espera. Y siempre nos tienta. ¡Sé fuerte! ¡Fuertes! ¡Fuertes como Salahalín! ¡Empuñad las armas contra el enemigo! Cada uno según sus posibilidades. Es que sí las atalayas, no sé cómo va esto. Así las voy desbloqueando y las voy haciendo. O que está acontecendo? Primeiro vamos a isto, depois a isto, e depois a isto, tudo isto. Por que haces isto? Lárgate. Vamos a morir. No! 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 Gracias, gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Oh! Uh! Repiro. Se van a salvar. Esto es una escucha. Entonces tengo que sentarme en un sitio de esto. Bueno, ¿entonces cómo lo conseguiste? Oh! No ha sido fácil, amigo. No, desde luego. Ese maldito mercader me pilló intentando robarle y pidió ayuda. A los guardias no les haría ninguna gracia. Aparecieron diez, por lo menos. Todos armados y con ganas de pelea. ¿Y qué hiciste? Correr. Me abrí paso entre la multitud y hasta derribé unos cuantos tenderetes. Pero no se rindieron. ¿Cómo conseguiste escapar? Con algo de ayuda de mi gente. ¿Qué quieres decir? Dos hermanos míos suelen merodear por la salida sureste del zoco. Me dejaron pasar y después se dedicaron a distraer a los guardias. De esa manera conseguí huir de allí. Si no es por ellos, ahora no estaría hablando contigo. Que Dios glorioso sea el hombre, lo sea asoficio. Y nos concedan a victoria. Que Dios glorioso sea el hombre, lo sea asoficio. Y nos concedan a victoria. Como de los guardias de darme tiempo a escapar. Debo encontrar a un hombre o dos, hacerme amigo de ellos y ser que apoyen mi causa. Vale. Então este é o meu plano de vida Se a investigação se completou ou volta à casa de asesinos para iniciar a memória do asesino Também pode continuar para seguir investigando, se quiser Vamos dar uma opção Por favor, senhor Escolia Assim que Tamir lhe deu ao homem suas provisões Quando terminou a batalha O caudilho saraceno... Que alguém faça algo Te atreves a roubar delante de mim? Vai costar-te a vida Quem tem... 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 Já se entere de isto. Por Tamir, os hombres de Salahadín se habrían revelado. Tal vez vencimos la batalla gracias a este hombre. Duda para la anterior misión, yo creo que va hasta con... No te conozco, déjame en paz. Vale, vale, vale. Maldito miserable. Veo que sabes bastante sobre Tamir. Cuéntame, ¿qué está planeando? Solo sé las historias que cuento. Nada más. Una pena, no hay razón para dejarte vivir si no me das nada a cambio. Espera, espera. Hay una cosa. Cuéntame. Últimamente está muy atareado, supervisando la fabricación de muchas, muchas armas. ¿Y qué? Son para Salahadín. Eso no me ayuda en nada. Y por tanto, a ti tampoco. No, para, escucha. No es Salahadín. Son para otra persona. Los blasones que llevan las armas son distintos. No los conozco. Sospecho que Tamir apoya a otro. Pero no sé a quién. ¿Eso es todo? Sí, sí. Te he dicho todo lo que sabía. Entonces ya no te necesito. Vale, pues ya está. Información. Vale, los anteriores... Es la anterior misión. Esa se puede resolver completando lo de los ciudadanos. Y así teniendo aliados por la ciudad. Vamos. No. Así que, bueno, podría volver con no sé suficiente, pero bueno, obtener un poco más de información no está de más. Creo que es esta investigación. También tiene poca fe en los hombres que trabajan para él. Está revisando los ojos en persona. Puede aprovecharse de ello. Estará muy preocupado para percatarse en mi presencia. No, 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 no. No, 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 no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitas coisas, muitas coisas. Te atreves a roubar delante de mim? Vai costar-te a vida. Por que haces isso? Muere, ladrão. Que posso? Que alguém me ajude. Vou acostar os la cerveza. Não, não, não! 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 Obrigado a Deus. Me has salvado. Vou nos dar a ver que toda a cidade se entere disso. Você viu isso? Ok, assim pouco a pouco. Assim vamos completando aí uma coisa atrás de outra, então vamos ao mesmo tempo. Este está resultando muito instructivo, sabe? Vamos ao mesmo tempo. A memoria e a barra de sincronização por cada coisa que fazemos, me sube a barra de sincronização por cada 15 coisas que fazemos. Me ajuda a um puto mal de vida. Você atreveu a roubar em frente a mim? Vai custar-te a vida. Por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Eu não fiz nada malo. LADRÃO! É Escória! Você tem algo que derrime? Intentá-lo. A vida termina. É uma corrida que tuve... Vai custar-te a vida. É uma corrida que não será melhor para você! Tem algo que derrotar-te a favor de. Uma pergunta que ama terra.